Se a voou me com a vallaya vai meu poutro Nت minha taren, comecei já Se a minha, sem oale É pra me cumprir a cozinha Manta com o vallaya O meu púso se você vai 아닌 não é A minha, minha vallaya vai me pegar no gá É pra me cumprir a cozinha 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 Vai subir uma boca de cabelo, vai subir a panca. Não é comum, não é comum, não é comum, não é comum. Vai subir uma boca de cabelo, vai subir a panca. Não é comum, não é comum, não é comum. Se na brilhão das freras, deixa os olhos de brilhão, não é comum, não é comum, não é comum, não é comum, não é comum. Se na brilhão das freras, deixa os olhos de brilhão, não é comum, não é comum, não é comum. Se na brilhão das freras é... Des asa e se Gracie. As significa os olhos de brilhão,